No dia 11 de setembro foi promovido o primeiro círculo de convivência com a participação dos presidentes das comissões da UAB Santos e também com a procuradora-geral do município, doutora Renata Reis. Acompanhe na matéria. Hoje nós realizamos o primeiro círculo de convivência com os advogados e aqui eles estavam representados pelos nossos colegas presidentes de comissões e também pela procuradora-geral do município, doutora Renata Reis, que gentilmente, sabendo dessa nossa iniciativa, se ofereceu para estar presente e participar. Então, esse trabalho, ele na verdade tem por objetivo sensibilizar os colegas para esse outro olhar a respeito da justiça e do direito. Então, é reinserir a questão da humanização nas relações que acontecem dentro do âmbito do direito. Então, trazer com isso novas práticas, novas técnicas, como por exemplo, a própria mediação, a conciliação, a justiça restaurativa. Então, trazer esse outro olhar, esse outro contexto de pacificação e não somente a questão do litígio. E essa foi uma forma que a gente achou bastante útil de poder apresentar esse tipo de trabalho aos colegas, uma vez que a gente já vem fazendo esse trabalho com os funcionários. Então, desde maio, nós reunimos a cada semana um grupo de funcionários participando desses círculos de convivência. E o retorno deles foi extremamente positivo, tanto que nós iremos repetir mais uma rodada com cada grupo de funcionários a partir do final de setembro. E hoje, então, demos início com os próprios advogados. A nossa intenção, o nosso objetivo, é atingir a toda a classe jurídica. Então, desde os advogados, até mesmo as pessoas que atuam, os colegas nossos, como a doutora Renata, que atuam no Executivo Municipal, também trazer os magistrados, trazer defensores públicos, os promotores de justiça, os delegados de polícia, todos, para, na verdade, conhecerem esses novos modos, essas novas práticas do direito. Então, o círculo que nós escolhemos, que nós elegemos, pela sua simplicidade e acessibilidade para as pessoas, foi o círculo de convivência. Então, todos chegaram aqui, nós primeiros começamos falando a respeito da justiça restaurativa, como que ela surgiu no mundo. Então, falamos da experiência do Canadá, da Nova Zelândia, até chegarmos na política pública municipal, que existe desde 2017, com a lei que transformou esse trabalho num programa municipal, que deve ter continuidade ao longo do tempo. A partir daí, nós fizemos uma leitura de fruição, em que nós trouxemos o texto escutatório do Rubem Alves, que é sensacional e fala justamente a respeito dessa necessidade, que todos nós temos, de escutar, de estarmos atentos ao que o outro tem a nos oferecer, e não querer atropelar o que o outro está dizendo. A partir daí, nós passamos, então, a rodada de apresentação, e depois desta rodada de apresentação de cada um dos componentes do círculo, nós fizemos algumas perguntas. Então, nós fizemos perguntas como o que você considera justo, se alguma vez alguém já se sentiu injustiçado, e como se sentiu diante dessa experiência, como foi essa experiência, e também nós perguntamos como as pessoas se sentiram diante do círculo, da prática do círculo. E, ao final, fizemos um encerramento, mentalizando justamente as pessoas a quem a gente quer oferecer, tudo aquilo que a gente aprendeu, não só no círculo, mas na vida. Legenda Adriana Zanotto